Bora, bora! Já ouvi Olha a rastão entrando no mar sem fim É meu irmão, me traz e manja pra mim Ê, tem jangada no mar Ê, já vem vindo a rastão Ê, todo mundo pesca Chega de sombra, João Jovi Olha a rastão entrando no mar sem fim É meu irmão, me traz e é manjar pra mim Eu não tenho medo, respeito Porque ali é um negócio assim O mar vira rápido de uma hora pra outra Temporal, como já peguei muito temporal daqui pra Salvador Viajando de noite, de dia Ele era até um compadre meu já Ia batizar um filho meu E aí ele saiu no mês de maio Saiu pra pescar E por muito tempo ele parou no caminho E aí ficou, né Depois ele achou que o tempo dava pra ele sair pra pescar Aí continuou a viagem, foi pra fora O mar engrossou, vento, muito vento Ele não teve condição de fazer a manobra Como outro companheiro fez Que ele foi embora Deu lá em Boipeba Entrou lá na ilha de Boipeba E salvou E esse até hoje ninguém sabe contar a situação Sei que o barco dele deu aí em Corro da Onça O mar pescador quando sai Nunca sabe se volta, nem sabe se fica Quanta gente perdeu Seus maridos, seus filhos nas ondas do mar O mar quando quebra na praia É bonito, é bonito Pedro vivia da pesca Saia no barco Seis horas da tarde Sabinha na hora do sol raiar Todos gostavam de Pedro E mais do que todas Sozinha de estica A mais bonitinha A mais bem feitinha Todas as mocinhas Lá do arraia Pedro saiu no seu barco Seis horas da tarde Passou toda noite Não veio na hora do sol raiar Deram com o corpo de Pedro Ruído de peixe Sem barco Sem nada Jogado num campo Bem longe Lá do arraia Pobre rosinha de estica Que era bonita Agora parece que endoiteceu Ele na beira da praia Olhando pras ondas Dizendo baixinho Morreu, morreu, morreu O mar quando quebra na praia É bonito, é bonito E aí O mar quando quebra na praia O vento levou o mar O vento levou o mar Mário Berimbá levou meu canto Mário Berimbá, pois porta a voz O vento levou o mar Eu tenho muita saudade de embarcação à vela. Acho uma carreira bonita, a gente vai ser esse outro. Tinha vela de pena e tinha de carangueja de ensalvo. Como era, foi muito conhecido em Salvador, o vendaval. Sombra da Lua também. O mercado mudou de sexta-feira, o dia da farinha, que vende de Maragujip Grande. Cansei de ir para Salvador, barco à vela. Fazia a rotina mesmo. Saia daqui, conduzia coco, era cacau. Era produto da região. A pincel que você quer. A pincel que você chega lá. A pincel que você quer. Olhai, Mãe Santa, meu canto de dor Feito em seu louvor E, Mãe Santa, meu amor Na beira do mar Chamarei o Iemanjá Na beira do mar Clamarei o Iemanjá Na beira do mar Clamarei o Iemanjá Obrigado.